Isso é Alanzinho Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante E em direção à lua E em direção à lua É como eu sempre digo Chega pra cantar comigo, Lourenço Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo E aí, tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, às vezes tropeçamos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, sorrimos Sorrimos, mas também choramos E aí, e aí? Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Alana Alanzinho Isso é Lorejo Arrote aí, bebê Tchau, tchau.